Pega meu violão Despejando outro dentro do carro Não sei por que me ligou Com saudade, chorando Carente, implorando Querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Te esperando, confiei demais Me enganei, de novo eu quebrei a cara Mais uma vez tomei um pó e por você Mais uma vez o meu coração deu PT E a culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sozinho, eu não quero ajuda Eu fico tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pega meu violão Um copo, uma cerveja e um cigarro Eu não tô nada bem Vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou Com saudade, chorando Carente, implorando Querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Te esperando, confiei demais Me enganei, de novo eu quebrei a cara Mais uma vez Mais uma vez tomei um pó e por você Mais uma vez o meu coração deu PT E a culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sozinho Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida Tudo bem com vocês? Tudo Bom dia meninos Bom dia Quando vocês estiveram aqui da última vez? Foi em dezembro Dezembro Dia 8 de dezembro No dia do feriado Ivão Nascimento se lembra direitinho Porque Ivão Nascimento também tava de feriado A gente tava de foca Porque ele tava doente em casa Estão hoje aqui fazendo essa sexta-feira especial Porque hoje é sexta E eles vão ficar hoje com a gente aqui Fiquem à vontade, tá? O programa é de vocês, hein? O programa é de vocês Bom dia, gente! Bom dia a você que tá aí do outro lado Acompanhando mais esta edição do programa da Comunidade Bom dia, Zona Leste Bom dia, Zona Sul Bom dia, Zona Centro-Oeste A gente tá aqui ao vivo Com você que tá aí do outro lado Tem problema não Todo mundo já sabe que eles estão aqui, gente 11 horas e 2 minutinhos E a gente tá trazendo muita informação hoje pra você Fica ligado porque o programa hoje tá assim, ó Já aconteceu tanta coisa, né, gente? Aconteceu tanta coisa de ontem pra hoje Que você vai ficar aí por dentro De tudo que tá acontecendo na cidade Sabendo quais são os destaques de hoje Sabendo quais são as informações de hoje Fiquem ligados que a gente vai trazer Mas hoje no programa da Comunidade Também tem resultado de promoção Hoje tem resultado da hashtag Em tempo de carnaval Vamos trazer hoje no programa pra você, viu? Cadê? Tem o vídeo da sexta-feira aí, diretor? Tem vídeo? Solta pra mim Ele adora, gente Ele adora isso Fim de semana começou Fim de semana começou Tá conversando, né, diretor? Eu tava conversando Tu mandou eu vir pra cá, pro meio? Vem cá, gente Vou passar com eles Oi, pessoal Tudo bem aí? Tudo Fiquem bonitinhos, tá? É assim que funciona o negócio Gente, olha só Peixaria do Almirante Porque hoje é sexta E na sexta-feira A gente financia o almoço do fim de semana Tem coisa melhor do que no domingo Comer aquele almoço Comer aquele peixinho Não tem, né? Tá aqui, ó Peixaria do Almirante Você vai lá na Peixaria do Almirante Que além de comer bem Você tem uma vista Que, gente, não tem preço Tem o pirarucu ao molho de camarão Com banana empanada Tem esse aí que eu adoro Que é a caldeirada de tambaqui No tucupi com jambu Olha a vista Olha a vista lá no fundo Olha a vista Olha a caldeirada de tambaqui aí Olha a vista de novo Olha a vista Gente Você que tá aí do outro lado Vai ligar 3307-3950 E quando eu disser Alô Você não vai dizer alô Você vai dizer Peixaria do Almirante O quê? Repita Menina, olha Vocês vão colocar o tanto Esse o quê? Repita Que eu tenho quase certeza Que sou eu E eu achava que não era no início Viu? Peixaria do Almirante É o que nós temos para hoje Aqui no programa da comunidade É um vale-almoço Para duas pessoas, tá? Mas você que não vai sozinho Nem vai só com o marido Só com a esposa Vai levar a família toda Pode deixar que dois almoços A gente paga O resto vocês Conversem lá com a Carla Alencar Que a Carla Que é a proprietária lá Do Peixaria do Almirante Tá sempre assistindo a gente Um grande beijo pra todo mundo Lá da Peixaria do Almirante Pode conversar com ela, viu? Então, tá aí pra você que tem do outro lado Hoje é o nosso agora premiado Enche a tela aí com a Peixaria do Almirante Pra você ficar aí por dentro Gente Pense no peixe bom, né? Pense no peixe gostoso Pense no peixe que é maravilhoso É só lá na Peixaria do Almirante Você que tem do outro lado Você que tem do outro lado acompanhando O programa da comunidade Fica ligado que a gente vai trazer os destaques Do nosso programa de hoje Gente, você que tá aí São 11 horas e 5 Olha o que a gente vai trazer No programa de hoje Violência no interior do estado Em Quari Pai e filha são assassinados Eles estavam no quarto Um pessoal entrou na casa Deu tiro neles E eles morreram Lá em Quari A gente vai trazer esse destaque pra você Que tá aí do outro lado Vamos trazer também pra você No programa da comunidade A polícia prende os suspeitos De terem matado o promotor aposentado Paulo Cardoso Uma grávida tava no meio Dois homens foram apresentados E tem um ainda que tá no hospital Internado Olha aí E a cara dela é tipo assim, né? Ah, é É mais fácil matar do que trabalhar É mais fácil roubar do que trabalhar Tá aí outro suspeito É destaque que a gente vai trazer pra você Hoje no programa da comunidade E vamos trazer também Duas mulheres são presas Acusadas de tráfico de entorpecentes Elas estavam com duas malas Com cerca de 10 quilos de drogas Cada uma das malas Estavam indo pra Fortaleza E foram presas em flagrante A rondas ostensivas Cândido Mariano As viaturas, né? A viatura da ronda ostensiva Cândido Mariano Estiveram, foram até o Eduardo Gomes O pronto-socorro Pronto-socorro, minha gente Tá pra ti? O aeroporto internacional Eduardo Gomes E detiveram as duas Que já estavam embarcadas para ir Estavam embarcando para ir para Fortaleza E elas estavam com isso tudo de droga Dentro das malas As duas malas Cheias de drogas Olha só A gente vai trazer pra você também Que tá no programa da comunidade Acompanhando a gente aqui Vamos trazer a declaração Do prefeito da cidade Arthur Neto Que disse que vai manter O reajuste de R$ 3,30 Da tarifa de ônibus A tarifa do transporte coletivo Fez referência à questão do subsídio Do governo do estado Que estava subsidiando A tarifa de R$ 3 E devido a essa questão do reajuste Vai parar de subsidiar E também disse que está com câncer de próstata E que vai começar o tratamento somente em abril É destaque que a gente vai trazer hoje No programa da comunidade E vamos trazer também Resultado de promoção Vamos trazer o resultado da promoção Em tempo de carnaval Você que mandou sua foto Você que fez aí a sua A sua A sua composição carnavalesca Sabe que tudo aí Que você preparou Vai ter promoção Hoje vai ter resultado de promoção Hoje Então fica ligado Você que está aí do outro lado Porque é nesse clima de festa Nesse clima de carnaval Nesse clima de muita música Que o programa da comunidade Dessa sexta-feira Já está no ar 11 horas e 8 minutinhos E a gente já começa o programa da comunidade de hoje Com a apresentação dos suspeitos De terem matado o promotor aposentado Paulo Cardoso Foram pelo menos 4 envolvidos no crime Que aconteceu no dia 20 de janeiro O promotor estava na frente da casa dele Estava chegando à casa dele Quando foi alvejado a tiro Foi uma tentativa de assalto O promotor infelizmente Estava armado Reagiu E acabou morto É destaque de polícia Que a gente traz agora É prestação de contas da polícia Que a gente traz agora Pra você Que é do outro lado Solta pra mim Kelly Cristiane Magalhães Seixas De 21 anos Que está grávida De 4 meses Além de Sebastião Pereira Cunha De 32 anos Douglas Maia Barroso De 21 E Bruno Coelho Costa De 23 Que está internado No pronto-socorro 28 de agosto São acusados De matar O promotor de justiça Aposentado Paulo Cardoso O crime aconteceu No dia 20 de janeiro E a polícia Prendeu o grupo Depois de analisar As imagens De câmeras de segurança Da casa da vítima Dois dias antes Do latrocínio Eles se reuniram Realmente Roubaram esse veículo Uno Fiat Uno E a partir daí Precisavam de dinheiro E saíram na cidade Percebendo alguma vítima vulnerável Foi quando se depararam Com o promotor de justiça E foi aí que aconteceu O latrocínio O promotor chegava Na casa dele No conjunto Beija-flor 2 No dia 20 de janeiro Quando foi abordado Pela quadrilha A vítima reagiu E um dos criminosos Sebastião Cunha Efetuou os disparos O promotor Paulo Cardoso Morreu minutos Depois de dar entrada No pronto-socorro 28 de agosto O procurador-geral Em exercício Do MPE Acompanhou Nesta quinta-feira A prisão da quadrilha Não vai trazer de volta A vida Desse membro Do Ministério Público Aposentado Mas vai minimizar A dor dos familiares De saber que efetivamente Essas pessoas Vão ser processadas Segundo a polícia Os acusados Eram acostumados A roubar carros Para praticar Vários assaltos Aqui em Manaus Eles passavam De três a quatro dias Assaltando Daí Abandonavam o carro Roubavam o novo veículo Praticavam novos assaltos O que mais impressiona É que logo depois De terem assassinado O promotor Eles ainda foram Até o mercadinho E roubaram Dois mil e quinhentos reais Em dinheiro Bruno Que está algemado No 28 de agosto E Sebastião Que efetuou os disparos São foragidos Do compage Eles alegam Que iam praticar O assalto Na casa do promotor Porque precisavam De dinheiro E que o mataram Porque ele reagiu Todos serão acusados De latrocínio Roubo Seguido de morte E podem pegar Até 30 anos De prisão Agora você vê O diretor Está me dizendo Aqui Que aquele homem O que atirou Disse Que ele só queria roubar Mas quando o promotor Reagiu Ele disse Ou ele Ou eu E acabou atirando É o que a gente sempre diz E essa mulher aí Essa mulher Ela chegou a dizer Também para a equipe De reportagem Da Mariana Rocha Quem estava com a Mariana Rocha Lá na cobertura Gente Tinha o cinegrafista Da Mariana Rocha Vamos começar a dizer A gente vai dizer Os nossos cinegrafistas Que são os nossos repórteres Cinematográficos Estavam lá Fazendo a cobertura Dessa apresentação E essa mulher Disse Que para ela Era melhor roubar Do que trabalhar É porque ela roubava E tirava logo aí 2.500 reais Foi isso que eles tiraram Lá no mercadinho E que para ela Era melhor roubar Do que trabalhar Era mais fácil Para ela Para mim É mais fácil trabalhar Porque deve ser muito difícil Ficar preso Deve ser muito ruim Você acordar de manhã cedo E ver o sol Literalmente nascer quadrado Deve ser muito ruim isso Então para ela não Ela acha bom Ela acha bom Agora ela está presa Está grávida Vai ter o filho na cadeia E aí eu pergunto para você Que tem do outro lado O que vai ser dessa criança Filha Filho ou filha Não sei se é menina ou menina De uma mulher Que acha que é melhor Viver roubando Do que viver trabalhando Aí ela vai dizer para o filho Olha Tem que trabalhar Tá meu filho Tem que estudar Tem que trabalhar Mas mãe A senhora me dá Que exemplo de vida Porque criança aprende pelo exemplo Não aprende pela palavra E esse aí Foragido do compage Ele e o outro com pincha Que está internado No hospital em recuperação Esse aí parece que não tinha Nem antecedente Né isso diretor Esse daí Mas tinha má intenção Que é pior Né Tá aqui ó Esse aqui é o Bruno Coelho O bigode O Bruninho Que está internado Tá no hospital Algemado Esperando só ele se recuperar Para poder voltar para a cadeia Foragido E essa é a que escolheu a vida E escolheu ser bandida Não escolheu ser trabalhadora E tá muito preocupada não Viu gente Dá rir ó Né E não tá achando muito ruim Não eu acho Ela pensa que é melhor viver na cadeia Os três foram apresentados Foram para o centro de detenção provisória Quem tá respondendo Quem já é foragido Vai ter a pena agravada O crime que cometeram agora Vão responder E vão ser condenados novamente Pelo crime que eles cometeram E tá aí Esse é o balanço Da morte do Du Promotor aposentado Paulo Cardoso Acalma o coração da família Só um pouquinho Só acalma um pouquinho Porque o que A saudade que essas pessoas Devem estar sentindo A saudade que essas famílias Devem estar sentindo Não Tem tamanho E não tem nada Que aplaque essa dor Não tem nada Que faça essa dor passar A única coisa que poderia fazer Essa dor passar Seria Verem de novo O promotor aposentado Paulo Cardoso Mas não vou poder ver Porque Não se volta de lá Do outro lado nessa vida Então Vai diminuir um pouco a dor Vai porque eles estão vendo A justiça Dos homens Sendo feita É isso que vai Confortar um pouco O coração dessa família Mas Quem morreu Morreu E a gente aqui Mais uma vez Ressalta a importância De não reagir Todo mundo diz Que não se tem que reagir Diz quem já foi Vítima de assalto Que não se deve reagir Diz o profissional O policial Que é profissional Delegado Aqueles que são acostumados A conviver todo dia Com os bandidos E sabem Que eles não têm O que temer Essas pessoas também Dizem que não devem reagir Qual é a lição Que a gente tira disso tudo? Qual é a lição Que a gente tira Dessa morte Do promotor aposentado Paulo Cardoso Qual é a missão Que a gente Qual é a lição Que a gente tira Desse sofrimento todo Dessa dor toda? Não reagir Acabou É só isso que tem que fazer Não pode reagir Mesmo que você esteja armado Mesmo que você tenha Feito curso E que tenha porte de arma Você tem o que perder Esses homens não Levanta a mão Põe a mão na cabeça Pede pelo amor de Deus Leva tudo Mas não me mata Porque essas pessoas Não tem nada Para perder E quem é cidadão Tem o que perder São 11 horas e 16 minutos Prestação de contas Parabéns a toda a equipe Da delegacia De roubos De roubos E defraudações Sob o comando lá Do doutor Adriano Félix Toda a equipe Que está acompanhando lá O programa Que assistem o programa Todos os dias Todo mundo que assiste O programa todos os dias Na delegacia De roubos Futos e defraudações Parabéns a todos vocês Que sempre são assim Olha Rápidos Ágeis Que sempre mostram ali O resultado da promoção 11 horas e 16 minutos Você que está aí Do outro lado Acompanhando o programa Da comida Estou ouvindo Desconhe a maçã Meu Deus do céu Vem cá comigo Eu tenho uma dica Para você que está aí Do outro lado Daquelas assim Espetaculosas Vem cá Olha só gente Sabe quando você passa O dia todinho aí Fazendo a comida Em casa Organizando Vai para um lado Põe a roupa para lavar Põe a roupa para passar Leva para o varal Fim do dia Está com as pernas cansadas Para acabar com as dores Nas pernas Aquela sensação de peso E cansaço Provocados pelas varizes Você precisa do novo varicel Com apenas um comprimido Ao dia Do novo varicel Você se livra das dores Da sensação de peso E inchaço nas pernas Provocados pelas varizes Varicel ainda alivia E os desconfortos Provocados pelas hemorroidas Dá uma olhada aí Nesse depoimento Eu sofria muito Por causa das varizes Eu sentia uma dor Um cansaço na perna Um peso Mas varicel resolveu O meu problema Eu comecei a tomar Um comprimido diariamente E a passar o creme Nas pernas Aí eu não senti Mais dor Mais cansaço E hoje em dia Eu não troco varicel Por nada Viu só? Varicel acaba com as dores E para ter resultados Ainda mais rápidos Associe o novo varicel Comprimidos A esse aqui Olha Varicel creme Varicel está à venda Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Farmabem Chegar à farmácia Exige a varicel Agora Se lhe oferecerem Outro produto Não aceite Troca de farmácia Mas não troca de produto Me dá o horário aí Diretor Me dá o horário São 11 horas e 18 minutos Você que está do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Hoje é sexta-feira Hoje tem Alain e Renato No programa da comunidade Só na caixa Que hoje estão com comunicação Com o diretor Estão super boçais Só na caixa A gente vai para o intervalo E volta já já Não sai daí não Meu corpo está pedindo Mais uma vez o seu O seu cheiro ainda prende O meu pensamento ao seu Eu quero mais uma vez Sentir esse arrepio Sentir esse arrepio Não traga mais uma vez O seu calor Pra espantar meu frio Seu beijo de manhã Com gosto de hortelã Eu largo tudo hoje Se você me prometer Que vai me amar amanhã Sabe que eu sou seu fã Vamos virar a noite Se você me prometer Que vai me amar amanhã De manhã Meu corpo está pedindo Mais uma vez o seu O seu cheiro ainda prende O meu pensamento ao seu Eu quero mais uma vez Sentir esse arrepio Não traga mais uma vez O seu calor Pra espantar meu frio Seu beijo de manhã Com gosto de hortelã Eu largo tudo hoje Se você me prometer Que vai me amar amanhã Sabe que eu sou seu fã